É o Lilton 011, o bruxo de Itacoa É o DJ Papalegua 011, atura, tá? No grupo só exclusivo aqui no seu fone estrala O bonde dos pés na porta tá com pau nas planetária Tá com pau nas planetária Ai, eu só tenho aqui Eu só tenho aqui Ação Ou que eu sou vagabunda é os pés na porta É os pés na puta 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 TACO PAU NOS PANITÁRIOS BRASIL